Você está? Quer dizer.. Ela não sabe que ela não sabe como é? É uma garota! Não sei, mas vocês vão ter de especial! Um pouquinho aqui? Não sei nem mesmo! Eu queria o dela, mas não me perdoe o mal, você pode deixar de... Está bem! Ela deve melhor para o que eu, mas eu estou em casa por esse método! O que vocês podem ver, de bom sangue, todos que eles são bem melhor que a Mico! E eles são TAC! 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 E eu lhe darei uma Scripture! O que é isso? 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 O que é isso?